O meu nome é Noel Vieira e estou aqui no divã. Você já teve algum namorado em você? Ah, eu não queira acreditar. Teve uma menina que na época do meu colegial, eu vivia atrás dela. Ô meu pai, que menina, eu amava esta menina. Eu corria, seguia, a família não queria que eu namorasse com ela. Mas eu era apaixonado por ela. Ela me traía. Eu sabia que ela me traía. Mas eu era louco por ela. Eu ficava uns 100 metros antes do colégio, escondido, procurando. Ela passava, me via, me humilhava, me pisava, me pirraçava. Beijava os coleguinhas da sala só para me pirraçar. Ela também gostava de mim, mas ela não procurava me dar aquela demonstração que me amava. Porque a família perseguia muito. Eu namorava com ela. Caramba, ela era do lado do dentro do quarto, ia pela grade, tocava nas suas mamilhas. Poxa, eu não tinha condições de eu a tocar com maior profundidade. Mas era coisa de jovem, 16 anos. E eu não sei por que eu passava por tudo isso. Tudo bem, eu não sou esse rapaz tão lindo. Mas eu tenho um bom coração. Olha, gente. Olha, por favor. Se você tem algum amor na sua infância, não se repreenda por dentro de si mesmo. Não fique tão triste. Há uma saída. Eu namorei com essa menina, escondido. Eu namorei com ela há 5 anos. Humilhado. Deixei ela virgem. Conheci virgem. Fui à porta pedir o pai dela. O pai dela me disse não. Eu trabalhava numa fábrica de chocolate. Mas eu fui tão humilhado naquele dia. Saí de lá arrasado. Naquele dia não teve mais como eu me produzir. Eu fiquei assim numa situação que eu tinha que parar em um médico. Mas, infelizmente, eu suportei tudo isso. Mas não deu certo esta relação. Eu amava esta menina. Era um amor impossível. Era difícil. Que menina difícil. Ela ia para uma ilha nas férias. Eu ia atrás. Lá eu namorei uma outra garota para pirraçá-la. Ah, foi pior. Aí foi que ela namorou um vizinho dela. Ela namorou um vizinho e aí pronto. Um belo dia na sua formatura, Eu estava lá, com ciúme. Fiz maior baixaria. Belisquei o seu corpo. O ex-namorado dela botou os dois dedos atrás da minha cabeça. Com a posição de sinal de chifre. Mas tudo isso eu não fiquei zangado. Infelizmente, não deu certo esta relação. Mas aperdoei a pessoa. Só não deu mais para continuar com ela.